Veja como é que é A conversa ali já é assim Perguntando se o amiguinho sabe tocar A quinta sinfonia de Beethoven O problema do Matheus é esse Ele não é de estudar nada Ele é de querer ser tudo e ter tudo Ele não é de lutar pelo que quer Nem de estudar Pra aprender o que quer Não, ele Tudo dele é assim, ele vê, já quer fazer Tá acontecendo isso agora com Libras Ele tem muitos amigos Né, colegas lá do Projeto Sesc Ativo Surdos, e eles Gostam muito, eles gostam De, sabe De se comunicar E Matheus acha bonito aquilo e se mete No meio e pronto, fica Vesticulando lá e eles corrigem algumas Ele vai aprender Ele vai aprender assim Porque o Matheus não é de ler Infelizmente só lê o que é de interesse dele Pouquíssimo, é mais no computador Mas ele é autodidata e ele é muito de É, é, é Vê muito mais que a gente A comunicação visual, né Então eu acredito que ele vai chegar lá Tá aí, ó Gostou do instrumento ali E tá conversando Só fala ali em música clássica Eu não vejo ele ouvir Algumas vezes ele pegou música clássica Pra botar em filmes dele Que ele fez De, de Desenhos no YouTube Coisa assim Mas gostar mesmo de ouvir Eu não vejo isso não Mas ele associou o instrumento A esse estilo de música Não é o caso da clássica Ele associou o instrumento a isso Não é o caso da clássica Não é o caso da clássica E aí Obrigado.